A gente tem o nosso mesmo sistema, e aí, esse nosso sistema tá fechado, a concessionária tá ali, assumiu. Vamos dizer que esse cliente quer entrar no horário de ponto, porque ali tá muito caro a energia e compensa, né? Por A mais B, ele colocar esse gerador no sistema dele e gastar diesel ali, manutenção do gerador, vida útil e etc. Então o que ele vai fazer? O controlador, o que ele vai verificar? Ele vai fazer um sincronismo com a rede da concessionária, então ó, vai mandar fechar, ok? Mandou fechar, o gerador ele vai fazer um sincronismo com a... Primeiro ele vai sincronizar com a rede da concessionária, que é esse ponto aqui. Sincronizou com a rede da concessionária, eu tô em características de módulo, fase e amplitude, posso fechar? Posso. Aí o controlador manda fechar aqui, sem o gerador assumir carga nenhuma. Fez o paralelismo, fechou a chave, os dois estão em paralelo no barramento lá, no mesmo barramento lá do cliente. Mas a concessionária continua alimentando a planta. Aí o gerador vai assumindo essa carga. Algumas concessionárias determinam o tempo pra assumir isso daí em 15 segundos. Então essa transferência de carga aqui, pra o gerador assumir toda essa carga até 100% da carga, as concessionárias normalmente limitam em 15 segundos, tá? Esse tempo de transferência. Então o gerador assumiu essa carga, ainda estão em paralelo nos dois barramentos, mas o gerador já assumiu 100%. Percebido isso, o controlador vai abrir a concessionária. Não caiu energia, pessoal. É só pra eu parar de utilizar a energia da concessionária e utilizar a energia do gerador do cliente. Porque é mais barato o investimento. Mantenha o sistema funcionando. Normalmente o cliente vai utilizar o gerador. Passou do horário de ponta, o que ele vai fazer? Ele vai retornar pra concessionária. Nesse caso específico, nem vai perceber que o gerador entrou e saiu. Então normalmente aqui não há tanta restrição pra eu retornar o gerador, como eu tinha lá naquele caso específico. Então o que ele vai fazer agora? O gerador vai voltar à concessionária, houve retorno de energia. Novamente ele vai ver se há sincronismo com a rede, vai controlar pra que chegue nesse sincronismo devagarzinho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar a concessionária. Fechou a concessionária, estão em paralelo de novo no barramento. O que o gerador tem que fazer agora? Entregar pra concessionária a planta, a indústria ou as cargas essenciais. E das vezes é a planta toda quem usa sim. Então vai entregar pra concessionária. Entregou devagarzinho, tá vendo que reduziu aqui ó. Pronto, a concessionária assumiu tudo. Tá 100% na mão da concessionária. O que o controlador vai fazer agora? Não tem corrente aqui. Ele pode fazer a abertura, tirar o gerador e aí ele vai mandar desligar o gerador. O meu controlador vai fazer tudo isso pra mim. Claro que tem que ter um monitoramento de combustível dessa máquina contínua. Então vai fazer tudo isso pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.